Depois que você assistir esse vídeo, só vai ter mau cheiro por causa do refluxo da água do esgoto na sua casa, se você quiser. A rede de esgoto que passa na rua, ela entupindo, essa água sobe e pode ter refluxo trazendo a água de volta para dentro da sua casa. A caixa de esgoto que foi feita na sua calçada, ela é entupida, pode também ter esse refluxo de água e voltar tudo para dentro da sua casa, para o ralo do banheiro, para o ralo da lavanderia e o mau cheiro, para a tubulação da sua pia, onde você prepara os mantimentos. Essa aqui é uma válvula de retenção de 100, você instala ela antes de chegar na sua caixa de esgoto. Quando tiver o refluxo vindo da rua, pelo entupimento que teve no esgoto externo, essa válvula de retenção tem uma comporta e essa comporta é a peça responsável de fazer o bloqueio desse refluxo, o refluxo dessa água que está voltando das fossas externas para dentro da sua casa, para dentro do seu banheiro, para dentro da sua lavanderia e o mau cheiro para a pia da sua cozinha. Gente, que nojo! Olha só amigos, não para por aí não, essa tampa, essa comporta, ela tem um anel que faz a vedação, é por isso que não volta a água, não volta a sujeira, imundice e não volta o mau cheiro. Quer fazer manutenção, é só remover ela, fazer a limpeza e colocá-la de novo. É muito simples. Está prontinho. Essa válvula vem com prolongador e esse prolongador já vem com a tampa rosqueável. Olha só, é um acabamento bem bacana. Você cola essa parte aqui, olha. E essa outra aqui é uma tampa rosqueável que você faz a remoção tranquilamente. E aí você, olha só, você fecha e evita também qualquer odor que tiver aqui dentro, mosquito, pernilongo, de sair para fora. E aqui também tem um anel de borracha de vedação. Dependendo da profundidade que tiver a sua rede de esgoto, você pode comprar um tubo PVC da mesma bitola da sua válvula de retenção. Prolonga o quanto você precisar e depois faz o acabamento, né? Coloca o acabamento lá em cima. Vai ficar dessa forma aqui, olha, a tampa finalizada, a tampa acabada no seu revestimento cerâmico. Observe só, quem olhar de fora vai vir dessa forma aqui. Aí vem a pergunta, amigo Zéias, se tem uma tampa para fechar o refluxo da água que vem da rua, como é que vai fazer para a água que vem do esgoto, vem lá do banheiro, ela passar por essa tampa? Eu mostro para vocês agora. Deu descarga no banheiro, liberou qualquer água que passe pelo sistema de esgoto, esse dispositivo é acionado e a água sai tranquilamente. Olha que bacana, finalizou a passagem da água, o dispositivo inicia o processo de vedação. Essa válvula de retenção, ela não precisa de cola, ela tem anel dos dois lados, é só aplicar uma vaselina, conectar ela no local e tenho aqui a outra válvula de retenção para finalizar com um acabamento bem bacana e também ela funciona da mesma forma. A água passa, levanta essa comporta, essa tampa e dá vazão, liberando a água do mesmo jeito. O interessante dessa válvula aqui é que ela tem um redutor para 3 polegadas, ou 75, ou para 4 polegadas, o tubo de 100. E aí amigos, gostaram das dicas de hoje? Agora vocês têm uma missão. Corram lá fora, na calçada, no corredor da sua casa, resolve aquele problema, aquela imundice, compartilha esse vídeo com os amigos, mostra para o seu pedreiro e para o seu encanador que precisa resolver, mau cheiro, mosquito, fezes voltando para dentro da casa, não dá, né? A única coisa que eu peço é que você faça inscrição aqui no canal e passa a ser um dos nossos seguidores. Forte abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça do joinha, hein? Não esqueça do like, é muito fácil, é só clicar. Vem com os Zéias, vamos para o próximo vídeo.